Em duelo entre catarinenses pela Série D, o Joinville goleou o Tubarão por 6x1. Mas quem abriu o placar na Arena Joinville foi o Peixe, aos 13 minutos, com o zagueiro Gutierrez. Mas, oito minutos depois, o Joinville virou a partida. O destaque do jogo foi o atacante Alisson Mira, que balançou a rede quatro vezes, um em cobrança de pênalti. A goleada ainda teve participação do volante Davi Lopes e do meia Lucas de Sá. Com o resultado, o Joinville chega aos nove pontos e assume o quarto lugar, enquanto o Tubarão, com três, segue na sétima colocação. Na próxima rodada, no domingo, o Peixe recebe o Pelotas, às quatro horas da tarde, em Tubarão. Um pouco mais tarde, às seis horas da noite, o Joinville enfrenta o São Caetano, em São Paulo.